E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas do JP. Cara, no outro round, disse que era o renascimento. Black no mic assassinado, enquanto o JP suicidio lento. Mas pra manter o outro rima, vira esse momento, já que seu raciocínio é que você adia. Você é renascimento, mas não reconstrui seu tempo. Você quer ganhar do Black, então treina mais 3 dias. Calma que eu boto no beat, sei que é 4 rimas, mas agora tenho, parada é bater. Pois eu uso minha mente e é com a sua própria arma que você quer me ferir, vou te bater. Calma mano, mas cê tá ligado, que eu faço o free talimano aqui de fato. Renascimento, é Jesus no terceiro dia, hoje é terça, então na sexta eu te mato. Arromba, é verdade, mano, velozes e furiosos aqui no fone. Você é o Power Walker, eu sou o Trapstar, o seu terror é o post Malone. Eu te mato, mano, é agressividade. Você não faz o Beto de verdade, aqui nessa cidade, já li que cê só tem necessidade. Ok, mas você MC de Jô é chique, então volta lá pro Playstation, ok? Black Eyck é post Malone, eu te mato na batalha e grito congratulations. É que você não ganha, sabe que sua rima que é 100% imunda. Cê falou de sexta, batalha aí na sexta, eu te mato no domingo que sua rima é de segunda. Mas cê tá ligado que rimar no JP que vai além, é congratulation. MC que rima para a alma, MC que rima parabéns. Ae, cê vai se fuder, mas cê tinha falado de suicídio, agora esse é o palpite. Na verdade o seu flow é suicídio, porque tá se matando pra encaixar no beat. Jamais acho que você nem fez uma análise das minhas construções. Então nesse caso aqui não é suicídio, aqui não tem palpite pra quem tem palpitações. Então eu sou o Trapstar, sabe que o Black já mostra que aqui você entra em declínio. Por isso que agora é esse que é o raciocínio. Yeah! Meu Deus, cê não faz o verso nessa estrada, pois, e mano você aqui é uma piada. De tanto ser Johnny Walker, cê chapou de birita achando que no rap vai ter caminhada. Você disse que eu esqueci do 7, mas acho que esse argumento assim não foi tão bem. 7, 7, 8, só pra ver se talento você tem, mas... Calma que eu já vi que não, pois, você look nem punchline. Vividi timeline, Black 7, 7, 7, esse cara hoje mó e 6, 9. Não é 7, 8, você tá ligado, é na entranha. No caso humano, eu sou Eleven, e sua rima são coisas estranhas. Meu Deus, tipo Stranger Things, eu te mato mano, tipo I have a drink. Então na minha frente não brinque, porque eu sou o cérebro, serra topinque. Esse cara falou que eu sou estranho, só que sua rima aqui não é maleável. Não é que eu sou estranho, tipo um quadro de Basquiat, pra burros eu sou indecifrável. Claro que agora sua mentalidade é verde. Esse cara falou de arte rupestre, claro ele sempre fica contra a parede. Não é indecifrável, você tá ligado, mano, que agora você já desborda. Não é indecifrável, me decifra, não me decifra, Black, acorda. Você não entendeu, cuzão? Mas você tá ligado, mano, que agora eu tô no improvisado. Sabem que é pecado os Capkites, eu odeio o pecador, mas também odeio o pecado. Justamente isso, porém, tipo assim, se é fala de Bíblia, Black é Gênesis, pois sem o início não existe o fim. Já que você nunca rima, cara, você não entende, não é apocalipse? É porque nesse caso você é o sol, só que você não reflete nesse CDMC Eclipse. Eu não quero ser o sol, eu sou seu apocalipse. Você tá ligado que eu já tô te batendo, por isso aqui nessa pegada você vai tomar um pau. Sabe que eu tô desenvolvendo, você quer falar de Gênesis pra mim? Sabe que cê é o cuzão? Porque eu vim de um paraíso onde toda fruta é maldita e a Eva quebra a costela do Adão. Uou! Nada a ver, ó, hein. Você falou até de flores, então pega, vou fazer essa construção. Sabe rimando sem rima, horroriza até porque você aqui é o vacilão. Eu peguei várias flores andando no meu caminho. O sangue escorreu pelas mãos, mas com os mesmos eu fiz meus pergaminhos. Você mesmo tem os pergaminhos, a rima que é boa, com o espinho das rosas que eu fiz, minha coroa. Mas você não faz a rima, e eu sou arquiteto, certeza que um boy branco não entra no jardim sequer. Não vem com essa não, que não vai mais colar na roda. Cê sabe que essa fita que chega te incomoda. Falou até de spin agora, sua rima não dá revolta. Spin o X-Man, pelo visto o Scott ficou na escolta. Cê tá ligado, né mano, que Jota faz o verso, por isso eu tô de chavano. Só que o Scott é Summer, aqui você não é homem. O Scott é Summer, quando eu rimo o Breno some. Breno some, só que eu sou sujeito homem, sabe? Que eu já faço verso, né meu mano, chega e cabe. Você pode ser o Scott, sabe, eu assemelho. Jogando o Playstation 2 não pega, porque lá só dá tela vermelha. Cê é infeliz? Eu tô jogando o Play 2, no começo eu sou matriz. Cê não entendeu? Essa fita mana, eu não me queijo. Enquanto na roleta, cê fica pedindo Playstation. Demorou, é Matrix, cê rima horrores. Então vamo pra Bahia dominar a batalha das torres, ou eu não sei. Cê quer falar dessas fitas, mas quando eu faço flow a construção, você desacredita. Torres tipo de xadrez, mas aqui eu tô na pele. Por isso que eu sou um cavalo, porque eu escuto o Dom L. Aê! Cê não entendeu? Eu te mato em L, representando a pele e também a Mari L. Vai tomar um Fatality, seu verso é comum. Playstation Dom em xadrez, cavalo só anda em L1. Só que cê sabe rimando, cê tá entendido. L1, salve pro mano de Mauá. Perdeu, não vem sem mal, agradecido. É que eu aperto L1 e L2 depois. Se o assunto é controle, você é só um R2-D2. Mas falou que é boa, soldado atravessa o tabuleiro e recupera a coroa. Diferente dos outros caras, eu não vou julgar. Quero que cê florença, independente se caiu. Quero que você cresça, mas não se aborreça. Porque o abacaxi cê levava no peito e eu levo na minha cabeça. Aê, tranquilo. Se eu não cair, eu tô na rua, parceiro. Então a cultura contribua. Números não são nada, meu parceiro. O bagulho é proceder, o bagulho é ser verdadeiro. Números não são nada, pelo amor. Fala isso pro dinheiro na conta de um trabalhador. O que ele não percebe, meu amigo, manda bem. É que rap é trabalhador também. Aí irmão, então claro que eu me importo, mas só que o dinheiro não é mais que eu quando eu tiro a foto. Realmente eu mando bem, sou trabalhador também. Mas eu vou ganhar meu hype sem tirar o de ninguém. E ninguém me interessa, tá ligado? Eu tô na esmo, por isso eu faço o verso, certeza que é por mim mesmo. Eu também faço o meu hype sem tirar o de ninguém. Rimo na rua, na boate, no festival ou no trem. Todos os lugares, o importante meu parceiro é não ser... É que esse cara não faz rima e não transforma. É o primeiro rimador de trem que só liga pras plataformas. E aê! E o JP caminha nesse fim. Aí parceiro, na moral, cê falou bem maneiro. Eu faço agora o meu verso que é verdadeiro. Aí parceiro, eu faço a rima que em brasa. É uma plataforma espacial, eu tô tipo a NASA. Cê pode tá tipo a NASA, pode pá. Cê tá tipo a NASA, vou ter que contrariar. É tipo a NASA, é barba ovo. No fim das contas é só uma face aliena todo o povo. Aí parceiro, na moral, aí que você se engana. Deve ser bolsonarista achando que a terra é plana. Máximo respeito ao Mano Freud. Aí meu mano, eu tô atento, observei sua blusa. Uma K47, isso é uma arma russa. Só que aqui no Brasil vivemos o nego drama. Eu sou mais Renato Russo, tipo Legião Urbana. Pode ser até Legião Urbana. Só que eu sou tipo Russo de mato nesse momento. Sabe que é engraçado? Eu sou tipo Russo. Ou seja, eu sou os meus continentes ao mesmo tempo. Essa aqui é a parada. Cê não tá entendendo? Então meu mano, agora cê não se alimenta. Muito engraçado, o cara ser 10 anos de cultura. Aí a vaga falando da vestimenta. Aí parceiro, na moral, agora você brinca. Aí na moral, igual eu brinco. Eu tenho 5. Aí parceiro, na moral, com meus pés. Imagina meu parceiro quando eu realmente tiver os 10. Aí eu te falo na moral. Porque a minha rima encaixa no instrumental. Você falou demais, só que passou o seu tempo. Ô irmão, cadê o seu conhecimento? Ele tem 5, eu tenho 4. E eu quero que se foda. Porque sabe que rimando, eu sou mais sujeito homem. J faz um verso mais pesado. Você pode estar no topo, eu voando igual drone. Cado cê não saiba, eu vim aqui pra essa batalha. Escutando sua música até no meu fone. A diferença é que cê vai ser espanqueador. O nome do RJ você vai conhecer meu nome. Ei, 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 ei. Só que eu te falo uma parada, meu mano, você chegou agora. Só que uma coisa eu tenho que te esclarecer. Eu conheço teu nome, mas só que aqui no RJ tu não é o primeiro JP. E aí, mano, eu tô aqui no rap. Falou de abacaxi maneiro, meu parceiro. Quando eu saí da painelpa, eu deixei que ia ser meu black. Pode pá, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Só que eu corto uma navalha, você é um canalha. Realmente no RJ eu não sou o primeiro JP. Eu, mas eu não tô falando do passado, é o dia de hoje. Eu sou o último JP, eu sou o primeiro JP. Essa aqui é a caminhada, mas cê tá ligado. E agora é tiro de doze, assim e mais ele fica, ei, ei, ei. Carai, isso é rima, não é só fazer pose. Boa, na moral, você falou de pose. Aí, meu parceiro, eu te dou um tiro de doze. Aí, parceiro, isso não é pose, tu é o segundo JP. Mas eu sou o único choice. Na moral, meu mano, agora eu te falo na nevada. O importante é contribuir pra cultura. Não ficar barado na minha frente igual um saco de pancada. Realmente, cê é muito fraco, mano. Espero que se encolha. Realmente é que cê é o único choice. Porque tua batalha comigo só tem uma escolha. Cê tá ligado que é desse jeito? Eu tô feliz pra caralho, porque esse é meu trabalho. Então, máximo, respeito. MTT bate na batalha mesmo vindo sozinho. Cê não é tímido e tá nendo o máximo em batalha. Você é um escroto. Cê tá mais pro senhor, porque ao invés de trabalhar tá preocupado em cuidar da vida dos outros. Me deu padrinho, não me deu pai. Cê é vendido igual abadesco, não me deu pai. Mas me deu família e não tem nenhum grau de parentesco. Essa aqui é barata. Cê não entende? Mas cê tá ligado que eu te mando pra barrala. Um nasce Cosme, bandel. Eu sou Cosme e Damião. Se ficar na minha frente, cê toma bala. O rap pode não ter te dado a família, só que eu faço freestyle, mano, pra MC é um infeliz. É o primeiro MC que assume uma árvore genealógica, mas não representa a raiz. Mano, o MC não te bate ou faz um freestyle, eu rimbo desde o 12. Isso é batalha, não é 27 de setembro, não é como Damião vai me ganhar, tá já pra dar um de doze. Não, não é absorver, é porque eu sou uma arma frutifera, árvore frutifera. Cê se fudeu, eu sou máquina, sou mortifera. Cê não tá entendendo, mas cê tá ligado que eu te mato na improvisação. Eu sou um fruto maldito de um paraíso onde a Eva quebra com a estrela do Adão. Eu também ia falar isso pra você, que você é um fruto maldito no caminho. Maldito o dia que cê quis MC, mas eu tô tranquilo porque o fruto pode cair sozinho. Mano, MC te bate ou faz um freestyle e pra mim cê é até ruela. Cê pode rimar e falar de Eva Dão, agro pra caralho, eu não acredito que você tem duas pistelas. Cê não faz esse freestyle mano, cê tá ligado que aqui cê me irrito. Maldito mano, não é porra do fruto, é o ser humano, o tal do livre-arbítrio. Cê tá ligado que eu vou chegando agora no improvisado. A maldita mano foi escolha porque Deus deixou bem claro qual era o certo e errado. Mas isso é hipocrisia pra caralho porque você também é pecador e tá criticando esse povo. Então diz pra mim, se Jesus criou o mundo de novo, nós não vai quebrar de novo. Mano, se Deus criar o mundo de novo, nós vai fazer essa parada pra improvisar. Até embolei, mas tá tranquilo porque no terceiro round, independente do beat, eu vou te amassar. Eu estou improvisado e eu mato esse moleque. Ao invés de ser 10 pecado, eu escolhi ser two pack. Essa que eu não sei entender. Mas cê tá ligado, então pode pá que eu não posso errar de longe pra caralho. Agora esse cara vou te esculachar. Então rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do JP. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações aqui do canal. Rinosulo HD rumo com 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau.